Olá pessoal, aqui quem falou de Júnior pra mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar jogando o mapa do Mario Bros, né? Pra quem não sabe, Mario Bros é um jogo de aventura muito legal. E ele agora lançou pra Minecraft. E aqui eu tô com a textura do Mario, cara. E quando você for baixar ele, a textura vai baixar junto, né? Depois eu ensino a baixar a textura, né? Aí aqui tem um village, que é aquele cogumelinho lá, né? É o Todd, é um Todd. Deixa eu ver o que ele troca. Dá pra ver? Ah, moeda, aqui tem moeda. É verdade, aqui adiciona mod, né? Voltei aqui, né? E aqui eu tô com mod também. E quando você instalar o mapa, vem com mod, né? Mas só no mapa que vai estar o mod, eu acho, pelo menos. Ó, calma, aí calma que tá meio bugado. Ou ali, ó, tem um ali falando. Tá aí nesse baú. Dinheiro. Calma, eu vou pegar aqui e pôr um som no Minecraft. Pronto, agora sim, tá legal. Caraca, quanta... Não, cara, quanta moeda eu tô... Cara, eu tô rico agora. É o pó de pedra luminosa. Mas aí fizeram... Aí fizeram a textura. Ele virou moeda. Aí eu joguei moeda fora. Eu joguei moeda fora, cara. Não sei porquê. Um... Orange and Red. É, não quero saber de nada. Abriu aqui. Estágio 1. O que que tem que fazer? Calma. Vamos sair daqui. É... Estágio 1 é assim. Olha, isso aqui é uma flechua plate. Que maneiro. Ah não, parkour, cara. Não é coisa que eu sou pior. Nossa, que pô. De boa, mas agora eu não sou ruim no parkour, não. Ah não, eu caí, velho. Ali no meiozinho. Por que eu caí no meio? Não sei. Tá. Faz o parkour direto. Nossa, tão fácil esse parkour. Calma aí, tem como eu voltar aqui? Tem como eu voltar aqui? Eu estou com dinheiro para trocar com o cara as coisas. Eu esqueci até. Cara, então, tá. Deve ter algum outro idioma pela frente. Não é? Tem que ter, na verdade. Não deve ter. Tem que ter. Porque se não... E aqui vocês sabem. O objetivo do Mario é salvar a princesa. Princesa chamada... Caraca, agora eu quase caí. A princesa chamada... Hum, ali não era buraco. Chamada... Eu esqueci o nome dela. Esqueci. Ai, nossa. Agora quase que eu caí. Não. Perdi toda a moeda que eu tinha. Aqui, voltou as moedas ou não? Ai, porcaria. Então, vamos chegar lá. Novamente. Eita, sem querer eu tirei da pausa dele de novo. Mas tudo bem. Calma. Ó. Agora vai. Não. Foi. Calma. Será que eu tenho que me jogar ali? Dá para mim me jogar. Vamos ver se esses blocos... Vamos dar uma olhada aqui. No F5. Vamos dar uma olhada. Pula. Ah. Nada. Não dá nem para pular aqui. Aham. Tem que quebrar o bloco. Entendi. É que isso é pedra luminosa. É que está com textura, né? Não está com mod, não. É só textura diferente. Eu já estou para o cara do... Não. 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 Pronto. Voltei aqui. Pulis... Pulis de zeros. Cara. Eu caí. Caí. Calma. Calma. Ai. Caí. E morri. Oh my God. Então vamos... Pessoal. Tô aqui. Pessoal. Pessoal. Aqui. Então aqui. Não consegui fazer o pulo de novo. Cara. Eu vou ficar com muito cuidado aqui. Tá perigoso demais. Eu caí. E se for para eu pular aqui? Não cara. Tá dando tudo errado. Por que eu não consigo? Calma. Vai. Agora vai. Agora vai. Ai não. De repente. Pessoal. Eu fui teleportado. Caraca. Que susto. Nossa. Oi. 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 Cara. O que que tá acontecendo? Ai. Esqueleto. É. Ai. Que... Esqueleto. Ai. Esqueleto. Calma. Aqui. É. Parkour. Parkour. É. É. Agora eu tenho que voltar lá. No começo. Não. Pelo amor de... Não. Aqui eu não quero vir aqui mais. Não. Não. Esqueleto. Você me bate na hora que eu vou conseguir. Tá sério. Esqueleto. Isso tá muito certo. Né. Isso é muito certo. Tá difícil o negócio aqui. Cara. Tá difícil o negócio aqui. Ah. Legal. Não. Ali. Ah. Foi condenado a cair por zumbi. Eita. Minecraft bugou. Tinha bugado lá. Ai o Minecraft meio que... Eu tive que fechar ele. Então aqui pessoal... Eu tive que reiniciar tudo. Eita. Explodiu alguma coisa. E eu vou ver se aqui pelo menos tem alguma coisa. É. Tem. Aqui reiniciou tudo. Né. Então tem coisa. Que eu reiniciei tudo. Porque meio que... Aquela hora bugou. Não sei. Aconteceu alguma coisa que eu não queria que acontecesse. Então tá. O que que dá pra... Comprar com o Aurion. Hum. Cadê? Quero comprar. Vai. Quero ver ele. Vai. 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 Eu quero ver. O que você me dá pelas moedas. Eu tenho moeda. Como eu vejo. Quero ver o Aurion. Vai. Ó. Eu tenho isso. Tá. Não consigo. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer tudo de novo. O parkour e tal. Bom. Cheguei na parte que era mal difícil. Então. Calma que eu tô meio que... Hum. Fazendo aqui uma estratégia. Porque. Lembra. Que eu fui teleportado. Teleportado pra um lugar mal doidão. Então eu vou ficar aqui. Atento. E ver. Se eu não sou teleportado. Porque. Eu fui teleportado pro castelo. Direto assim. E é chato pra uma parte ir pra... Desde a fase 1 e pra última fase pro castelo. Então. Eu vou tentar fazer esse parkour. Nossa. Consegui. Cara. Consegui. Mas e agora? Calma. Aqui é o que? Hum. Aí ali é o que? Tá entendendo nada. O que que eu tenho que fazer? Tá. Me joguei. Não. 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 Sai esqueleto. O esqueleto me derrubou. Parabéns esqueleto. Te adoro. Te adoro. Tá esqueleto. E você não quis trocar nada comigo também. Consegui. Consegui. Ah. Ah. Ufa. Ah não. Zumbi. Zumbi. A Ilanha. Creepers. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Ah. Eu vou morrer. Me ajuda. Me ajuda. Alguém. ai 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 por favor ele maten o untilign por favor meu deeeus www.minj�욱 não 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 Não, 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 eu morri, tá, então esse foi o primeiro episódio da série de Minecraft no Super Mario Bros, no mapa de Super Mario Bros, então quem gostou do vídeo, dá um like favorito e inscreva-se, e tchau!